Esse é o Toyota Hilux SW4 turbodiesel SRV 2011 opção com sete lugares, o motor 3.0 diesel, esse clássico Toyota com motorização D4D que é conhecido como um tanque de guerra. No seu interior, revestimento dos bancos em couro com opção caramelo, ar-condicionado para segunda e terceira fileira, lembrando que ela é de sete lugares, e ar-condicionado digital com a multimídia integrada ao modelo. Na parte traseira do modelo, capacidade de 500 litros no porta-malas e opção para sete lugares. Se você quiser acompanhar um vídeo completo com a avaliação desse SUV raiz, clique no card que eu vou deixar em cima ou na descrição de vídeo. Te espero lá, até mais!